Relativamente ao jogo contra a estação, foi de encontrar aquilo que eu já estava a prever e que falei aqui na divisão. Não nos podemos guiar pela tabela classificativa. Qualquer equipe pode ganhar aos primeiros classificados. Foi um jogo complicado. Primeira parte melhor que a segunda. Conseguimos chegar ao intervalo com uma margem confortável de dois golos. Entramos bem, aplicámos bem alguns princípios que já tínhamos trabalhado durante a semana. Segunda parte, os primeiros 20 minutos bons. Sofrimos um golo de uma bola parada, onde também já tinha feito a referência que íamos jogar contra o vento. Não é desculpa, mas ajuda sempre nas bolas paradas. Digamos que o resultado, quando encontrá-se-me da parte que fizemos, foi um resultado melhor do que a exibição. Quanto à vitória, não há margem de dúvidas. A vitória é completamente justa. Dominámos sempre o jogo. Tomámos sempre conta do jogo. Notei, efetivamente, quando sofremos o golo do 2-1, que houve uma ansiedade por parte das atletas em querer procurar o 3-1 e não tentar assentar o jogo e continuar a dominar como tínhamos feito na primeira parte. Houve essa ansiedade de querer fazer logo o terceiro golo, que às vezes é prejudicial. O resultado de 2-1 é sempre um resultado mais complicado. É aquele resultado ingrato, porque estamos a ganhar de uma margem de 2. A equipa adversária marca um golo, tenta sempre calvanizar, tenta sempre chegar ao empate e às vezes pode haver ali margem de erro e os 3 pontos. Não teremos conseguido trazer os 3 pontos como conseguimos. Notei, efetivamente, só essa diferença. Foi o quererem procurar logo o terceiro golo, em vez de assentar o jogo e depois, sim, com calma, com aquilo que temos trabalhado, procurar, então, dilatar a vantagem. Eu acho que tentamos dificultar o fácil, não a querer desvalorizar a equipa adversária, porque na nossa fase não dá para fazer. Todas as equipas são fortes e já mostraram isso. Na primeira parte, acho que entrámos bem. Na segunda parte, como o ministro disse, entrámos no jogo delas e era isso que elas queriam. Mas nós temos que mudar isso e trabalhamos para mudar isso todos os dias. Não vou esconder que estava um bocadinho ansioso para este primeiro encontro de futebol feminino, que estava, tal como disse, por causa dessas dezenas e dezenas de jogos do futebol masculino. Já tinha dito também na antevisão que é totalmente diferente. É totalmente diferente do futebol masculino e do futebol feminino a nível de intensidade. Porque, às vezes, estamos à espera e trabalhamos durante a semana com o seu outro adversário que vamos encontrar ao fim de semana. E o que acontece aqui é que trabalhámos para jogar contra a estação, mas, efetivamente, não há um conhecimento tão grande das equipas adversárias como temos, por exemplo, no futebol masculino. E aí dificulta. Talvez aí há ansiedade para o primeiro encontro. Sei que são situações que vão melhorar ao longo do tempo no futebol feminino. O futebol feminino está a crescer. E vai haver mais material com que possamos trabalhar para podermos tirar o melhor partido das análises do adversário e aí trabalhar melhor durante a semana para aquilo que vamos encontrar ao fim de semana. Sim, pode ser difícil os adeptos irem aos jogos fora, mas nós esperamos o vosso apoio, tanto a ver como fora, apoiar-nos tanto nas redes sociais como em campo. E o que nós queremos é que vocês apareçam para fazermos a festa.